Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. Quando eu te pedi para você estudar a monotonia de uma determinada sucessão, é necessário que você determine primeiro o seu UDN mais 1, porque UDN mais 1 menos UDN tem que ser maior que 0. Nesse caso, se você verificar que UDN mais 1 é maior que 0, significa que essa sucessão é crescente. Agora, se você verificar que UDN mais 1 menos UDN é menor que 0, significa que é decrescente. Então, podemos fazer isso rapidamente. Primeiro, determinar UDN mais 1 dessa sucessão e depois subtrair com UDN. Então, primeiro, vamos determinar UDN mais 1 para não complicar. Teremos aqui UDN mais 1 é igual. Significa que aqui N mais 1, vamos colocar no lugar de N aqui. e N aqui para termos UDN mais 1. Nesse caso, teremos o seguinte. O termo de ordem N mais 1 vai ser 2 vezes N mais 1 menos 1 sobre... No lugar de N, colocamos N mais 1. Não é assim? N está aqui logo. Colocamos logo N mais 1. Pronto? Então, temos aqui... Então, continuando. Já sabemos que UDN mais 1 é isso. Podemos colocar mais. Vamos simplificar mais. UDN mais 1 é igual a... A 2N mais 2 menos 1 sobre N mais 1. Podemos simplificar mais. Podemos dizer que UDN mais 1 é igual a... 2 menos 1. Isso vai nos dar... Vai nos dar mais 1 sobre N mais 1. Então, de seguida, só fazemos o quê? Vamos colocar aqui. Vamos vir aqui na nossa fórmula e tentamos aplicar. Vemos se isso é menor ou é maior que zero ou não. Se for maior, é crescente. Se for menor, é decrescente. Então, vamos fazer isso. UDN mais 1 é essa expressão aqui. Vamos colocar 2N mais 1 sobre N mais 1 menos UDN. É essa expressão aqui. Então, é imperioso que coloque parênteses, né? Porque esse menos vai diferenciar. Se você não colocar. Vai ser 2N menos 1 sobre N. Isso tem que ser maior que zero para que a sucessão seja crescente. Então, vamos calcular. Nós temos que fazer o quê? Esse menos... Bom, a dica aqui é achar MMC desses dois números. Mas eu tenho uma outra opção mais melhor para ti, que pode ajudar a resolver isso de uma forma mais simples. É só no lugar do N colocar 1. Há de ver o que acontece. Se a resposta que der aqui for menor que zero, for maior que zero, é crescente. Se for menor que zero, então, sim, é decrescente. Então, vamos fazer isso. Colocando 1 aqui, vamos ter que isso vai ser 2 mais 1 dá 3. Vai ser 3 sobre 2. Então, aqui vamos ter 3 sobre 2 menos... O mesmo, vamos fazer aqui. Coloque 1. Vai ser 2, 2 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Vai ser 1 sobre 1, não é? Vai ser 1 sobre 1. Então, vai ser 1 sobre 1 aqui. Então, acho MMC desses dois números aqui. E calcula. Então, aqui nós temos 2. Aqui nós temos 1. Isso vai nos dar... Vai nos dar 3 menos 2 sobre 2. Isso vai nos dar 1 sobre 2. E 1 sobre 2, sim, é maior que zero. Sim, porque essa nossa sucessão aqui é crescente. Ok. Lá na escola, lá, dizem que para você simplificar, até ver... Mas, no final das contas, vai substituir com um valor aqui no lugar do N. Vai substituir com um valor para verificar se isso é crescente ou decrescente. Então, a minha dica é... Você determina o de N mais 1 e, pois, junta as duas expressões, escolhe o valor, introduz um lugar do N, a ver se a sucessão é crescente ou decrescente. Assim mesmo, sem precisar de sofrer muito. Então, a minha dica é crescente.